Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora do filme Pequena Sereia, que está sendo muito bem recebido pelo público e pela crítica, o pessoal tem gostado muito do filme. É aquilo que eu falei pra vocês, o fato de ter colocado a sereia negra, eu achei meio estranho, parece meio forçado, mas sim, é legal, é bacana. É uma ideia bacana, é um personagem fictício, não vejo grandes problemas com isso daí, né? Vamos falar sobre algumas críticas do filme, mas é lógico, vocês sabem, quem está mais problematizando o filme agora é o movimento negro. Por quê? Porque eles não tratam da questão da escravidão no filme. É, é isso que você ouviu, vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, Tug Tic Tac Tum Dum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo sobre A Pequena Sereia lá atrás, em que eu mencionei que eu não vejo problema nenhum de usarem um personagem negro, né? É um pouco estranho, porque todo mundo sabe que a fábula da Pequena Sereia, ela teve origem na Dinamarca, então é uma história que em tese é com pessoas brancas, mas é um negócio, é uma fantasia, então você bota a pessoa da cor que você quiser, não faz diferença nenhuma nisso daí, não vejo problema nisso. O problema que eu vejo nessa história é justamente esse negócio de que parece que o pessoal está sem ideia, né? Começam a repetir coisas antigas e repetir coisas antigas e, poxa, por que não fazer um filme novo? Por que não fazer um novo personagem, né? Será que a Disney esgotou todas as ideias? E agora tudo que a gente vê da Disney recentemente é live action reprisando filmes antigos com um monte de modificações para maior lacração e coisa e tal. Então, assim, a crítica minha ao filme era essa, né? Eu fiz essa crítica antes do filme ser lançado. Agora, beleza, teve gente criticando por terem colocado uma atriz negra no papel de Pequena Sereia, mas eu sinceramente não subscrevo essa crítica, acho que não tem nada demais nisso, acho até bacaninha, a Hailey Berry é muito bonita, então certamente fez um papel muito bacana. Existem algumas outras críticas que o pessoal tem feito ao filme, o filme agora já saiu nos cinemas, né? Dizem que é um filme muito esticado, né? Eles tentaram aumentar o tamanho do filme, então ficou um monte de cena, assim, meio repetitiva e coisa e tal. E outra coisa que eles disseram é que os animais perderam um pouco a representatividade, porque no desenho eles fizeram um animal lá, que é o caranguejo e o albatróis e tem peixe também, eles fizeram totalmente antropomórfico, né? Parecendo seres humanos, com muita expressão nos olhos e coisa e tal. Como era um live action, eles optaram, a equipe, por representar os animais como animais mesmo, e daí a expressividade deles não é tão grande assim. Então isso foi uma coisa que ficou um ponto meio baixo do filme. Muita gente criticou também a trilha sonora, que diz que não está essas coisas todas no filme. Existe do ponto de vista da história como um todo um ponto que eu acho que é chato, que justamente cai nesse caso da lacração, que é, por exemplo, no filme original, o que acontecia? Primeiro, ela salvava ele, a sereia salvava o príncipe lá. Aí depois, no final do filme, tinha um outro caso em que o príncipe salvava a sereia. E aí depois eles ficavam juntos pra sempre, na cena lá do navio, ele salvava ela. Ou seja, bacana, por quê? Porque mostra a reciprocidade, os dois lados, cada um salvou o outro em alguma situação, e coisa e tal, e terminaram juntos no final. Mas, agora, as mulheres são superpoderosas, elas não podem depender de homens. Você não pode dizer que um homem salvou uma mulher, mesmo que ela tenha salvo ele antes. E aí o que aconteceu na pequena sereia do filme? Ela salva ele duas vezes. Ou seja, é o que eu falo, esse pessoal na ânsia de fazer uma coisa lacradora, acaba desperdiçando dicas importantes, coisas importantes. É lógico que mulher nenhuma precisa de homem pra salvar ela. Mas às vezes acontece, às vezes homens salvam mulheres, e mulheres salvam homens. E a beleza da história é justamente que um salvava o outro em cada situação diferente, e os dois terminavam lá na história. Enfim, no final das contas, em termos de história, é isso. Ou seja, parece que está indo muito bem. Aqui, se você ver o índice aqui no IMDB, está 7.2, o que é um ótimo índice. Aqui no Rotten Tomatoes também está 67% dos críticos, e 95% da audiência. Apesar de que, eu já falei pra vocês que a Disney anda manipulando esses números aqui. Esses números podem não representar a totalidade. Parece que a Disney arrumou uma história com esses sites de coisa. Ela alega que as pessoas fazem rating bombing, começa a negativar o vídeo, negativar o filme por briga ideológica, e aí fica com um rating muito negativo. Mas e aí, como é que você sabe que tudo ali é coisa ideológica? Como eu falei, tem algumas críticas, que são críticas que realmente fazem sentido ao filme. Não estou dizendo que seja um filme uma merda e coisa e tal. Não tem nada a ver com a cor da personagem. Tem a ver com que a história fica mais longa, as músicas não estão tão encantadoras, os personagens de animais não ficaram tão legais. Enfim, parece ser legal pra um filme infantil. Está excelente isso daí, né? Eu, se tivesse criança nova, levaria pra assistir com certeza esse filme, né? Mas, se você acha que as críticas ao filme vieram principalmente de racistas, criticando ela por ser negra e coisa e tal? Não. A principal crítica que está tendo lá nos Estados Unidos é por grupos negros do movimento ativista negro, porque eles teriam apagado a escravidão. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles falam o seguinte, que, segundo eles dizem, a história teria acontecido no Caribe na época da escravidão, no século XVIII. Tanto que na família da Pequena Sereia, ela é negra, mas o pai é branco e os irmãos também têm outras etnicidades ali. Então, quiseram fazer um negócio muito representativo e coisa e tal, mas qual que foi a visão que eles falaram aqui? Pô, não explicou. Quem era escravo de quem? Como é que havia escravo? Que era um absurdo a escravidão na época. Então, a Disney estaria encorajando a amnésia histórica, ou seja, porque ela não retratou a escravidão no filme. Tinha que ter botado a problematização da escravidão e coisa e tal. Cara, é igualzinho aqueles críticos brasileiros, de filme brasileiro, que falam que, ah, não, mas o filme não levou em consideração a problemática do índio brasileiro. Ô, porra, o filme é sobre, sei lá o quê, confronto na favela brasileira. Não, mas e a questão do índio? Tem que colocar a questão do índio. Esse pessoal ativista, eles querem o filme só pra fazer propaganda do ponto de conversa dele. Eles querem pura narrativa política. E a narrativa política deles, que favorece o ponto de vista. Não pode ter narrativa política contrária. Tem que ser a que favorece. Se você não falou a narrativa política, o seu filme tá incompleto. Não falou da escravidão? Pô, que absurdo isso. Como assim que você tem um filme da pequena sereia sobre seres marinhos que encontram príncipes e não sei o que lá? Quem não falou da escravidão? Como assim? E... É lógico. É lógico que seria isso. Tá aqui em português, aqui pelo Nefferson Teixeira, Otaveira, desculpe. Falando aqui no cine pop também em português. Pequena sereia é criticada por perigoso apagamento da escravidão. É, apagou a escravidão. Eu não me lembro. Não, no filme original não tinha também nada referente à escravidão. Como eu falei, é um conto de fadas dinamarquês, de antigo pra caramba. E, no entanto, problematizaram a escravidão aqui. Tinha que ter botado a escravidão no meio. E se perguntassem pro crítico brasileiro aqui de filme, ele ia falar que também... E aí? E não retratou os índios? Cadê os índios brasileiros aí entre os irmãos da sereia? Que tem que ter todas as etnias. Não pode deixar de falar do índio. Tem que falar do problema do índio brasileiro, não é mesmo? Pois é, cara. É impressionante isso, bicho. Não tem jeito. Eu acho que isso aqui é bom pra deixar claro pra esse pessoal que tenta lacrar e acompanhar essa agenda da esquerda. É impossível. A agenda da esquerda, ela é feita pra ela contestar, pra ela quebrar o que tá acontecendo atualmente. Então, não ache que ela vai ficar satisfeita com alguma coisa. Que se você atender aquele critério que eles pedem, eles vão dizer, ah, não, então beleza. Não, agora a gente tem aqui... Fizemos a nossa empresa com um gay na presidência e mulheres negras nas diretorias e não sei o que lá. Agora temos toda a representatividade do mundo. Os caras vão achar algum problema. A questão deles não é uma solução pro problema. A questão deles é achar problema. Então eles vão sempre achar um problema novo. Vão sempre querer alguma coisa a mais. Por quê? Porque é a essência da teoria crítica. A teoria crítica esquerdista surgiu justamente por aquela ideia. Quando o marxismo deu errado lá atrás, o Marx previu a revolução das classes, a revolução do proletariado, que o proletariado iria derrubar o mundo, derrubar os patrões e coisa e tal. E os comunistas ficaram muito animados com isso, ficaram esperando isso acontecer, ficaram esperando isso acontecer, e nada da coisa acontecer. Até que o pessoal começou a fazer outras teorias sobre por que não acontecia isso. E uma das teorias que levantaram por que não acontecia a revolução do proletariado não é que tudo que o Marx falou está errado e, na verdade, não existe mais valia, e que, portanto, essa lógica da revolução inevitável do proletariado é lorota. Não, não foi essa a conclusão deles. A conclusão deles é que haviam outras estruturas de poder que não eram afetadas pela relação trabalhista. Família, time de futebol, amizade, igreja, essas outras relações que haviam na sociedade não eram afetadas por isso, então elas impediam que as pessoas fizessem a revolução e coisa e tal. Então a teoria crítica visa quebrar todas essas outras estruturas hierárquicas, destruir a família, destruir religião, jogar pessoas umas contra as outras, criticar empresas, criticar tudo. Eles querem... O objetivo é criticar. Não achem que você vai um dia atender todos os requisitos. No momento que você atender os requisitos que eles estão pedindo agora, eles vão pedir mais coisas. É sempre assim. Não tem jeito. O objetivo deles é quebrar as estruturas. Será que o pessoal da Disney vai perceber o problema? Não acho. Está mais provável eles fazerem daqui a pouco outro filme da Pequena Sereia, incluindo a coisa da escravidão e coisa e tal, e botando o pai da Pequena Sereia como um dono de escravo, que comeu a escrava e daí nasceu a Pequena Sereia e não sei o que lá. Nem sei que bagunça. Está mais para fazer isso. Ainda pedi desculpa, porque não incluiu a coisa da escravidão e coisa e tal. E quando lançarem, eles vão achar outra coisa. Porque essa é a natureza do jogo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.